Olá pessoal, meu nome é Adolf Neto, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vou apresentar para vocês alguns dos recursos relacionados à linguagem de programação Elixir. Vou mostrar aqui. Então aqui está a... Esse aqui é o site da linguagem. Todos os links que eu vou mostrar nas páginas vão estar na descrição do vídeo. Então, elixirlang.org vai dar para dar na página, chega à página da linguagem Elixir, que é uma linguagem como eles traduzem. Eu vou traduzir aqui essa frase. Então Elixir é uma linguagem funcional dinâmica projetada para construir aplicações de fácil manutenção e escaláveis. E Elixir alavanca o poder da máquina virtual do Erlang. Então aqui tem um trecho de código que só hoje eu percebi que ele está meio cortado aqui, né? Então está o código todo. Então vamos descendo aqui. Eu vou abrir uma outra aba. Tem gente que diz que gosta de aprender uma linguagem sempre olhando o Getting Started Guide. Então aqui ele ensina o que ele diz aqui que ensina a instalação, o modo interativo, como rodar scripts e perguntar questões. Então se você tiver alguma dúvida sobre Elixir e sobre inglês, tem vários lugares onde você pode fazer perguntas sobre Elixir. No Slack, no Discord, no Stack Overflow e no IRC. E também no Elixir Fórum. Uma questão interessante do Stack Overflow. Se você colocar aqui, isso aqui são as perguntas em inglês. Se você colocar antes o PT, aí tem o Stack Overflow em português. Só tem 17 perguntas até hoje. Não tem muita gente aqui usando. Mas daqui a pouco a gente vai ver outros recursos em português. Então isso aqui é o Getting Started Guide. Ah, lá no Getting Started Guide fala. Eu acho que o melhor lugar, se você sabe inglês, o melhor lugar para você fazer perguntas é o Elixir Fórum. Ele dá um espaço legal para você perguntar. As threads são bem gerenciáveis. Você pode simplesmente acessar quando você quiser. Então é um lugar que as coisas estão bem organizadas, categorizadas. Muito bom para você interagir. Eu acho que a comunidade Elixir usa mais isso do que propriamente o Stack Overflow. Talvez porque o Elixir Fórum, além de ser nosso, não pertencer ao da empresa, nosso no sentido é da comunidade. Ele é muito bem organizado. Além disso, tem essa aqui, a Learning Pages, onde eles indicam livros, cursos. Está meio desatualizado esses cursos aqui. Ah, não. Está bem atualizado. Eu já ia falar que está desatualizado porque eu não tinha visto isso aqui. Não, mas tem o curso do pessoal da Grox. Eu gosto muito do pessoal da Grox, do Bruce Tate, da Mike Tate. O pessoal da Pragmatic Studios tem um curso também. Vários cursos aqui. Cartas, Elixir Cours. Vou falar daqui a pouco sobre o exercício. Episódio de podcast. Então tem muita coisa. Claro, todos esses materiais estão em inglês. Se você vai até o fim dessa página e você for uma das poucas pessoas que sabe Erlang no mundo, tem um Crash Court, um curso relâmpago de Erlang para você, de Elixir para você. Então ele mostra como é que você faz as coisas de Erlang. Como você faria em Erlang, não sei se ele está aqui. Como você faria em Erlang, como você faz em Elixir. Então dessa página principal, do lado esquerdo da página, eu não falei para vocês disso aqui, porque isso aqui é uma coisa mais para quem já faz parte da comunidade. Você responde aqui o survey do ecossistema de Elixir. Então vamos aqui para o lado direito da página. Aqui veja, tem um anúncio da versão 1.10 do Elixir, que foi lançada, o que é que melhorou nela. Então está tudo aqui. Sempre que uma nova versão for lançada, vai ser anunciada aqui. Aqui, as próximas conferências, aqui eles estão falando da conferência Elixir Conf U. Esse U é de Europa, mas vai ter uma também americana. Acho que vai ser um pouco depois, não tenho certeza agora. Mas o fato é que elas vão ser virtuais. Então não vai acontecer nada presencialmente, o que aconteceu, por exemplo, no ano passado. Aqui para você ver o que é que precisa ser feito na linguagem. Então tem os issues aqui do Elixir, é uma linguagem de código aberto, né? Então você pode contribuir, quer contribuir, dê uma olhada no que está faltando. Aqui, interessante, está repetido aqui, né? O próprio José Valim, o criador da linguagem, ele participa de vez em quando desse IRC aqui, desse canal do IRC. Mas, por exemplo, é um software, né? Para poder usar o IRC. Então, se você abrir aqui, ele não vai te abrir nada para mim. E, para quem gosta de Twitter, daqui a pouco eu vou falar sobre Twitter. Deixa eu ver o que é que tem mais. Existe um mini documentário. E aí, o que é que é que eu acho que tem aqui uns oito minutos. Perfeito. Acho que foi patrocinado por essa empresa Honeypot. Honeypot. Eu mostro aqui o José Valim lá em Catoca, caminhando as duas. Então, o que é que significa que antes nós tínhamos apenas uma CPU que estava ficando mais rápido e mais rápido, mas agora nós precisamos ter múltiplas. 2017. Não sei se saiu... Deve ter saído o áudio do vídeo para vocês, né? Porque eu estou aqui sem... Eu mutei o áudio para mim. Voltando aqui à página principal. Você quer encontrar algum pacote de Alixir, você vai aqui no Hex. Pacotes também para Erlang. Você tem aqui como você achar. Então, por exemplo, eu quero um pacote que trabalhe com HTML. Aparece o Yermax, Phoenix, Flock, que é feito pelo Felipe Sampaio. Não vamos confundir os Philips. Tem o Felipe Calçado e o Felipe Sampaio. Então, tem vários pacotes aqui. Aqui eu vou fechar. Então, isso aqui é o Alixir. É a linguagem no Twitter. Então, eles têm a própria conta da linguagem. 29.700 seguidores. Eles só seguem 23. Nunca olhei para ver quem é que eles seguem, mas está aqui. Várias contas interessantes que eles seguem. Posso fechar aqui. Vou fechar isso aqui. Fechar aqui o anúncio. Ok. Continuando. O Alixir Fórum, eu já falei para vocês o que aqui é. No Slack, no Discord, eu não vou abrir aqui. Mas são também fóruns de discussão, um pouco menos estruturados, menos organizados do que o Alixir Fórum. Se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, a gente estaria vendo acontecer meetups de praticantes de Alixir. Todo mundo. Encontros presenciais. Esses dois aqui, eles estão meio aqui de intrusos, mas esse aqui é lá em São Francisco. Tem 2.361 participantes. Vejam que ele não é só de Alixir. É também de Erlang. Lá na cidade do México, 1955. Esse aqui é mais genérico. Esse aqui é da BIM. BIM é a máquina virtual de Erlang. Então, ele serve tanto para Alixir quanto para Erlang. Vai ter um encontro virtual agora no dia 29 de julho. Então, amanhã, às 6 da tarde, horário de Brasília. Então, tem vários grupos de Alixir. Então, a maioria desses está com as atividades paradas, mas os que estão fazendo alguma coisa estão fazendo virtualmente. E, além dos meetups, tem aqui uma wiki com vários recursos de aprendizagem. Eu não gosto que eles misturam aqui podcasts com screencasts. Mas, ó, podcast. O Elixir Fountain é maravilhoso, mas não existe mais. O Elixir Talk é bem legal também. O Elixir Outlaws. O Elixir Mix. Eu já fui entrevistado pelo Elixir Mix. Todos eles em inglês. Então, esses aqui são podcasts, né? O Wind Elixir foi feito muito rapidamente e já acabou. E o Elixir Wizards também é muito bom. Esses são os podcasts de Elixir. Vários outros recursos aqui, né? E essa lista aqui, bem legal, de projetos que eles gostam aqui de Elixir. É uma lista curada, né? Então, não são todos os projetos de Elixir. Ah, tem as newsletters de Elixir. Tudo aqui é tão organizado quanto eu gostaria que fosse. Mas, olha, eu mesmo criei um post. Escrevi em novembro de 2019. Newsletters de Elixir ou Erlang. Elixir Radar, né? Essa foi feita no Brasil. Elixir Digest. Awesome. Elixir. Elixir Weekly. Vitamin E. Então, essas são... Tudo isso eu cheguei a partir daqui. E, por último, essa... Aqui, ó. Veja, a última coisa que tem de interessante aqui na página da própria linguagem. É a Erlang Ecosystem Foundation. Então, vejam. Eles estão aqui falando do próximo evento. Elixir Confiou. Falam o que é. Eu senti falta aqui na página de ter um lugar fácil onde ele dissesse. As linguagens são essas. As linguagens que rodam no ecossistema de Erlang são essas. Talvez aqui. Não. Pior que não tem. Mas, por exemplo, o Robert Verding, ele já criou umas duas ou três linguagens para a máquina virtual de Erlang. O José Valim criou a Elixir. O Mariano Gerroch que criou uma também. Existem outras linguagens, além de Elixir e Erlang, que rodam na máquina virtual de Erlang. Eu faço parte deste grupo aqui. Educação, treinamento e adoção. Então, eu não fui um dos voluntários iniciais, mas eu entrei depois. Estou aqui com a minha foto aqui no grupo. E uma coisa que eu sugiro fortemente para vocês é que vocês se juntem à Erlang Ecosystem Foundation. Vocês não precisam pagar nada. Mas se vocês quiserem pagar 99 dólares por ano para você apoiar. E eles já têm vários patrocinadores, empresas que fundaram, empresas que resolveram patrocinar depois. Então, tem bastante coisa aqui. Olha, essas partes aqui é bem legal. Artigos científicos que foram publicados, relacionados à linguagem Elixir, Erlang e outras. Isso aqui, a gente já viu, né? Isso aqui também. Isso aqui é a introdução, ok. O Elixir Fórum já está ali. Ah, isso aqui eu vou deixar. Os demais links vocês encontram lá na página, né? Esse aqui eu vou deixar na descrição. Esse aqui é um site muito interessante, que é a Elixir School. Você pode ver aí, né? Está escuro ou claro. Porque, veja, tem várias línguas, traduzido para várias línguas. Se você quer começar a aprender Elixir em português, Vem aqui na Elixir School, seleciona português. E você tem várias... É, tem que clicar aqui. Tem várias lições de Elixir em português. Você pode ajudar também com a tradução. E, no caso do blog, né? Vocês veem que tem uma sessão... Deixa eu voltar para a página principal. Tem uma parte aqui, postos em blog, por enquanto, todos em inglês. Mas, eles já falaram que se você tiver alguma coisa em português, quiser contribuir, Eles estão abertos a receber contribuições de posts de blog em português sobre Elixir. A gente já teve duas conferências Elixir Brasil. 2018 e 2019. 2020 era para ter acontecido aqui no meio do ano, né? Por causa da pandemia não aconteceu. Aqui está marcado para 28 e 29 de novembro. Bruce Tate e Brooklyn Zelenka deveriam vir. Não sei se eles virão. Não sei se vai acontecer presencialmente. Mas, está aqui. E, acompanhe, né? Eles têm uma conta no Twitter. E vocês podem... Quando é que eu encontro a conta no Twitter do Tu? Da Elixir Brasil. Tem um e-mail do Codamos Club. Mas, eu não encontro aqui a conta. Mas, eu sei que tem uma conta no... Eu acho que é só colocar aqui. Twitter barra Elixir. Elixir Underline Brasil. Está aqui, ó. A conta da Elixir Brasil. Eles fizeram a consulta. Perguntando se você ficaria confortável em vir para São Paulo participar presencialmente 28 e 29 de novembro. A maioria disse não. Ninguém está confortável ainda. Enquanto essa pandemia estiver nesse nível. Então, aguardem novidades. Aqui. A gente tem... A comunidade de Elixir no Brasil tem um grupo no Telegram. T.me barra Elixir BR. Só você ter o Telegram instalado. Ou no seu celular. Ou no seu computador. E você pode ver aqui, ó. Vou abrir na próxima aba. A versão web dele. Aqui. Mais de 400 pessoas. Tem uns grupos locais. Mas, eu acho que para começar... É esse aqui, ó. 1.414 membros. Se você gostar de... Quer praticar em inglês. Tem também o Elixir World. Que eu criei. Com 137 membros por enquanto. Se você quer praticar o que você aprendeu em Elixir. Eu acho muito legal esse site. Exercism. Que você resolve exercícios. E os mentores. Eles olham sua resposta. Claro, em primeiro lugar ele tem que passar nos testes. Mas se passar nos testes. A pessoa olha a sua resposta. E dá um feedback bem legal. Sobre o que você fez. Se você gosta... Se você, como eu, gosta muito de Twitter. Tem a hashtag. MyElixirStatus. Que... Aqui. Eu vou deixar esse link para vocês. Aqui ele lista. Os mais recentes tweets. Que colocaram. A hashtag. MyElixirStatus. Tem gente que twita. Sobre a Elixir. Usando Elixir Lang. Também. Por exemplo. O próprio Twitter do Elixir Forum. Usa Elixir Lang. E não MyElixirStatus. Mas... Tem quem coloque o MyElixirStatus. Ou Status. No Twitter. Eu tenho essa conta aqui. Que é a Elixir UTFPR. Onde eu posto... Algumas coisas eventualmente. Sobre Elixir em português. Existe esse site novo. O DevTalk. Que também tem uma sessão sobre Elixir. Vou deixar o link. Ele é... É feito pelo... Pessoal lá do Elixir Forum. Mas ele tem algumas características um pouco diferentes. Tem... Vários patrocinadores. Está em beta ainda. Então... Não sei qual é. Eu vejo que especificamente a comunidade de Elixir está mais lá no Elixir Forum do que aqui. Mas tem bastante gente também observando o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o meu perfil no GitHub. E um dos meus projetos, né? É esse aqui. Que é o Elixir COP. E lá eu tenho esse... Vou deixar esse link também na descrição. Recursos sobre Elixir em português. Então tem vários canais no YouTube. Jean Carlos, Gustavo, Weber, Thiago, Aleph, Charlotte. Está fazendo live streams. Eu mesmo fiz alguns vídeos sobre Elixir no Emílias Programando. Alguns vídeos específicos de outros canais. Alguns são bem antigos, né? Do Leandro Biguete. A Charlotte lá no Alora Live. Tem esse aqui que é lá no Twitch. Eu só estou vendo aqui o... A-L-E-D-S-Z. Não estou lembrado qual é o nome da pessoa. Mas ele também não ajuda muito aqui. Há aqui outros canais no Telegram. Do pessoal de Curitiba, do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Brasil. O pessoal de Erlangue. Tem um grupo no Telegram de Erlangue. Tem também grupos de Elixir lá no Facebook. Vários episódios de podcast. Entrevistando pessoas de Elixir e Erlangue. Esse site aqui também é o Elixir for Noobs. Que tem várias coisas também para quem quer aprender. Também está em português. Ah, perfeito. Aquele, o Alê de SZ. É o Alexandre de Souza. Certo? Bom, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contactar. Arroba dofunt. Pode ser também aqui no início do Elixir o TFPR. Mas pode ser o dofunt lá no Twitter. E o meu e-mail é... Esse aqui sou eu no Twitter. Aqui eu tweeto sobre várias coisas além de Elixir no meu Twitter. E se vocês tiverem interesse, quiserem me mandar um e-mail. O meu e-mail é muito simples. Adolfo, arroba... Vou colocar aqui no canto, mas eu vou falar. Adolfo, arroba, utfpr.edu.br Será que a gente não a busca e encontra aqui? Não. Ainda bem. Então, esse é o meu e-mail. E mais informações sobre Elixir você encontra nesses canais que eu passei para você. Muito obrigado.